Vamos voltar a falar com Camila Rodrigues, que está em Aruanã, as margens do Rio Araguaia. Camilinha, brincadeira, nós recebemos as imagens, está comprovado. Você pegou uma cachorra, duas curvinas, é isso? Curvinas que chamam o peixe lá. Era brincadeira, a gente viu a imagem aqui, viu? Depois a gente estava preparando uma reportagem, nós vimos a imagem aqui. Agora é o seguinte, você soube colocar a isca do anzol? Ficou para mim, a gente já estava com uma isca aqui preparada para ver se a gente conseguia pegar aqui. Mas ele que colocou. Aí eu vou lançar, para vocês verem que eu já peguei o rolê aqui de lançar. Tampa a orelha, Juscelino. Ó, vamos lá, hein? Ai, ai, ai. Travou? Pronto, lancei. Essa aqui, não, para com isso, minha nota tem que ser boa. Vou lançar outra aqui, ó. Essa daqui. Eu lancei a do Juscelino, agora eu vou lançar a minha. Aí, ó. É, porque cada um tem um aqui. Vamos lá. Juscelino, Tampa a orelha. Vai lá. Vamos lá. Aê. Ó. Gente, eu peço 47 quilos, não põe de pouco força assim, não. Aí, ó, travou aqui. A gente deixa aqui no cantinho, ó. E vai almoçar. Porque, ó, Juscelino, mostra ali para a gente. Sério? Já está quase tudo pronto. Fábio, o arroz está prontinho. Eu quero pedir para ele mostrar para a gente. Soltinho, delícia. O cheiro aqui, ó, Loare, você não está entendendo. Maravilhoso. E olha lá o peixe de molho que a gente vai comer agora. Não, está um espetáculo. E, gente, eu estou muito feliz aqui. Muito obrigada. Não quero voltar. Aqui, ó, tem a sombra. Eu sento aqui, espero o peixe vir e vou comendo. Ah, não, gente. Que vida é essa? Sinto muito aí para quem ainda está aí. Mas eu sei que vocês vão vir. Sei que vocês vão vir e a gente vai dar uma passeada. E eu quero ver, Loares, você pescar também. Eu sou bom. Aí eu quero ver. Não, eu sou bom de pescaria. Aí eu vou te dar o desafio de pescar os maiores. É? Sou bom. Porque aqui o troféu dos pescadores é a Piraíba e a Pirarara, não é, Fábio? É, a Piraíba e a Pirarara são os mais confiçados pelos pescadores esportivos, né? E aí o Fábio já sabe onde é que leva, né, Fábio, o pessoal, onde é que tem esses peixes maiores, né? O Loares quer pegar esse. O Loares disse que consegue pegar uma Piraíba de dois metros, é isso, né, Loares? Isso. Você acha que rola? Você acha que dá? Dá, com certeza. Tem várias e tem vários guias competentes pra levar o pessoal pra poder pescar aqui. Ô, Camila. Então tá, o desafio tá feito. Quando você vier, o Loares, eu quero, ó, um metro e meio, tá bom, eu deixo? Piraíba ou Pirarara, beleza? Ô, Camila, a Maiara e Maraíza não saem do Rio Araguaia e elas fazem muita foto com a Piraíba. Pergunta pra ele, aquilo realmente elas pescam ou só pra fazer foto? Ô, Fábio, a Maiara e Maraíza vem muito Paraguaia pra pescar e aí elas postam lá a foto com aqueles peixes grandes, Piraíba e Pirarara. Será que elas pescaram mesmo ou aquilo ali outro pescador fez e elas só fazem a foto? Com certeza elas pescam mesmo, né? Lógico, tem o auxílio dos guias, né? Porque uma pessoa que não tem experiência alguma, pra tirar um peixe daquele da água, sozinha não consegue. Lógico que tem que ter uma ajuda, mas pra fisgar ela consegue, sim. Ó, só de arremessar bem já é um começo, né, Fábio? Você mesmo consegue. Eu? Consegue. Opa, então, na minha próxima vinda aqui, ô Luares, vai ser nós dois, a gente vai competir. Quem pega o maior, beleza? Combinado? Camila, é o seguinte, antes da gente encerrar, o Elias tá fazendo uma pergunta aqui, Elias e Tayroni, eles vão estar de folga nesse final de semana. Quanto é que custa para o Elias e o Tayroni contratar o Fábio pra ficar com essa mordomia que você tá? Comidinha no barco, ir pro local, quanto é que paga? Quanto é que custa isso? Quem quiser contratar o Fábio? Fábio, pra quem quiser te contratar, qual é o valor do pacote, assim, pra passar o dia, com comidinha, o almoço garantido, e aí você levar pra esses pontos, tanto pra pegar o peixe pequeno, quanto pra pegar também, quem sabe, uma piraíba. Quanto que fica, assim, o dia contratando você? É, a diária gira em torno de 400 a 500 reais. Esse valor já a gente fica por conta o dia todo? O dia todo, aí o pessoal que vem pescar compra alimentação, bebida, e, né, a gente prepara, prepara do jeito que o cliente quiser, dentro do barco, na praia, né, às vezes a gente usa alguns ranchos também, e é o dia todo. Aí, esse é o preço então, inclusive aqui, Luares, a gente tem a caixa térmica aqui, ó, que o Fábio já deixa, bem grande, ele coloca, inclusive, uns recipientes aqui pra poder gelar o que a gente trouxe, a gente trouxe água, ó, então aqui já tá aqui, esses equipamentos aqui que mantém a refrigeração das bebidas. Então, quem vier, né, quiser trazer, tem muitos pescadores, Luares, que fazem churrasco, eles trazem proteína, né, bovina. E aí eles já deixam aqui pra garantir o almoço, pessoas que gostam mesmo. Ó, vamos ver. Pegou? Pegou, Fábio? Pegou? Pegou, não. Eu queria muito, pô, pô, Rio Araguaia, me dá essa honra de mostrar ao vivo, que esse povo não tá acreditando em mim. Ô, Camila, se o peixe aparecer... Mas enfim, quem sabe, se pescar, eu chamo vocês. Se o peixe aparecer aí, eu interrompo qualquer coisa que tiver aqui pra gente mostrar, pode ser? Ó, obrigado, Camila. Combinado. Você viu ali, Elias, ó, 400 contos, você contrata o Fábio, já fica ali, ó, aquela roisinha branca, uma pimentinha, aquele molhinho de peixe. Ô, gente, não faz isso não, viu? Aí é muita coisa boa, né? Ó, já vai almoçar. Já vai almoçar até o prato ali, tudo bacana, viu? Camila, daqui a pouco eu te chamo aí, eu quero ver o peixe aí fisgado aí.